Olá, vamos dar início a mais uma aula da disciplina Práticas para o Ensino de Matemática. E agora o nosso tema vai ser Raciocínio Lógico. E agora eu me utilizo de umas imagens coletadas na internet, cujas fontes estão descritas aí no slide, num tom de provocação, que a gente pense qual a relação do Raciocínio Lógico com a disciplina matemática, que é objeto das práticas que a gente está abordando aqui. E aí eu vou fazer um exercício que é muito comum hoje em dia, quando a gente tem dúvida em alguma coisa, o que a gente faz? Vai lá no Google com algumas estratégias de busca e procura o que melhor nos favorece. E eu enfatizo que a gente deve ter cuidado, porque não é tudo que está na internet que tem consistência, tem muita informação equivocada, então a gente tem que aprender a selecionar aí. Então, utilizei a expressão Raciocínio Lógico, então a mensagem que aparece para mim vai ser essa, que vai me dizer o quê? Que um Raciocínio Lógico é o processo de estruturação do pensamento, de acordo com as normas da lógica, que permite chegar a uma determinada conclusão, ou resolver um problema. Um Raciocínio Lógico requer consciência e capacidade de organização de pensamento. Quero que vocês prestem atenção que em nenhum momento falou-se em matemática. Foi feito um destaque aqui, vou acompanhar novamente. O Raciocínio Lógico requer consciência e capacidade de organização do pensamento. Existem diferentes tipos de Raciocínio Lógico, como o dedutivo, o indutivo e a abdução. E aí também pode ser aplicado na área da dialética. Nada de matemática ainda explícita aqui. Tá bom? E aí eu apresento para vocês um trecho de um livro da Marilena Chaui, sobre filosofia, um livro muito bom, muito interessante, disponível, uma versão dele é disponível na internet, cujo trecho eu destaco e me proponho a ler com vocês, tá? Achando óbvio que todos os seres humanos seguem regras e normas de conduta, possuem valores morais, religiosos, políticos, artísticos, vivem na companhia de seus semelhantes e procuram distanciar-se dos diferentes dos quais discordam e com os quais entram em conflito, acreditamos que somos seres sociais, morais e racionais, pois regras, normas, valores, finalidades só podem ser estabelecidos por seres conscientes e dotados de raciocínio. Então, quer dizer que essa palavra tem origem ali na filosofia, tá? Continuando na Marilena Chaui, um outro trecho que detalha um pouco mais e faz relação com aquele material que a gente colheu na internet, que eu destaquei no início da aula. A filosofia distingue duas grandes modalidades da atividade racional realizadas pela razão subjetiva ou pelo sujeito do conhecimento. A intuição, ou razão intuitiva, e o raciocínio, ou razão discursiva, tá? Mas e aí? Qual é a relação que existe, então, com o raciocínio lógico e a matemática? A disciplina que é objeto aqui das práticas de ensino. Aí eu compartilho com vocês uma referência que vai estar no material que vocês vão estudar, uma parte desse material, mas tendo tempo, eu sugiro a leitura completa, mas como o texto base é uma parte do material, o título é Resolução de Problemas, Possíveis Relações entre Raciocínio Lógico e Desempenho em Matemática. Para que a gente pense um pouquinho sobre a relação, então, da matemática e do raciocínio lógico. Bom, na mesma referência, então, vão ser abordadas as questões relacionadas à resolução de problemas, uma estratégia que já foi abordada em aulas anteriores, de tal forma, nesse artigo, que ele vai mostrar como que vai se desenvolver o raciocínio lógico e matemático. Prestem atenção aí na expressão, raciocínio lógico e matemático. Também vai abordar como compreender as relações entre o raciocínio lógico e a aprendizagem em matemática. Então, destacando esse trecho aí, é um trecho do material, então, vai falar sobre aprender a solucionar problemas matemáticos contribuiria para aumentar o repertório comportamental, como a gente já mencionou em aulas anteriores, necessário para a aprendizagem do conhecimento científico e tecnológico de maneira geral. Então, como já foi abordado em aulas anteriores, se eu quero que o aluno que está à frente a mim, em sala de aula, desenvolva algumas habilidades, além do conteúdo que eu estou tratando lá, a estratégia de ensino é fundamental para alcançar esse objetivo. Então, como eu citei algumas vezes, se eu quero que os alunos sejam críticos, eu não posso deixar eles em sala de aula enfileirados sem fazer trabalhos em grupo, refletir, discutir, colocar eles em debate. Se eu quero eles passivos, eles vão ser passivos, a tendência é ser passivos posteriormente. A nossa referência é mencionada nas primeiras semanas, a BNCC, e eu estou fazendo uma citação aqui do ensino fundamental, no sentido de mostrar novamente uma estratégia que foi abordada em outra aula, porque apesar de a gente ter... um dos objetivos está relacionado ao ensino médio, é importante a gente ter noção do que se passa no ensino fundamental para entender primeiro o processo do currículo, que ele é a espiral. Então, assim, eu vou mencionando o conteúdo e vou avançando à medida que vai transcorrendo as etapas de estudo e vai havendo um avanço no sentido de chegar em um auge de situação do conteúdo. Então, eu destaco aqui algumas páginas. E assim, qualquer pessoa pode fazer isso usando aquele recurso de busca, só para identificar como aparece o raciocínio lógico, para identificar a forma como ele está sendo mencionado. Então, fica aí um desafio para mostrar de que forma que ele está sendo apresentado. Eu só vou destacar aqui, para que vocês percebam, uma parte aqui. Então, por exemplo, o raciocínio lógico associado à criticidade e ao estímulo da investigação. Então, de novo, tirando o aluno da forma passiva. Bom, então, usando a linguagem da BNCC, a linha condutora da BNCC é você desenvolver habilidades através dos conteúdos. e essas habilidades vão me permitir ser competente em algumas situações, em algumas situações específicas. E aí, aqui, uma das competências associadas depois às habilidades específicas é desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Então, de novo, a questão da investigação, do refletir, de produção, que são palavras recorrentes ao aluno não passivo. De novo, um outro trecho, apenas a título de demonstração, que aparece várias vezes no material do ensino fundamental. E aí, depois de apresentarmos um pouco a respeito da matemática e do raciocínio lógico, o que poderíamos arriscar de palpite para tentar pensar sobre a relação entre o raciocínio lógico e a disciplina de matemática. Então, como a gente começou falando, a questão do raciocínio e a do raciocínio lógico tem a origem na filosofia. E se a gente for pensar bem, se a gente for sair um pouco da questão da matemática, o raciocínio lógico não vai estar só associado à matemática. No tempo atual, na estrutura atual, na escola atual, através da disciplina de matemática, existe um incentivo muito grande de tratar o raciocínio lógico. Mas é muito comum a gente encontrar na internet livros de raciocínio lógico, por exemplo, para capacitar pessoas que querem prestar concurso. E esses livros não têm ligação com a matemática, com a disciplina de matemática. E existem, por exemplo, se vocês tiverem o cuidado de buscar o raciocínio lógico com o buscador lá na BNCC, ele vai aparecer em outras partes que não sejam só a matemática. Então, assim, só para a gente compreender, a matemática é uma disciplina que tem, através dela, é possível de desenvolver o raciocínio lógico também. Digamos assim, que é uma área privilegiada. Pode ser privilegiada, se o professor tiver essa preocupação no planejamento da sua aula. E até por isso que na BNCC vai aparecer, de você desenvolver esse raciocínio. Mas o planejamento será essencial para que isso aconteça. Então, é essa que vai ser a relação. Mas existem outras relações também, no sentido assim, esse trecho, vou falar das relações posteriores, mas eu quero destacar esse trecho primeiro. É uma competência específica do ensino médio que auxilia situações além da matemática. Então, observem. Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausividade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente. Então, percebam que acontece, como eu mencionei, a BNCC, a filosofia, o que está por trás da BNCC, é através do conteúdo matemático a gente desenvolver habilidades que nos tornem competentes para determinadas situações. Então, assim, aí um outro trecho também muito importante de a gente refletir sobre o uso de tecnologias possibilita aos estudantes alternativas de experiências variadas e facilitadoras de aprendizagens que reforçam a capacidade de raciocinar logicamente, formular e testar conjecturas, avaliar a validade de raciocínios e construir argumentações. Quando a gente fala em tecnologia, automaticamente a gente já pensa em computador e programação. É uma possibilidade, sim. Então, porque assim, os softwares, o mesmo computador, quando a gente vai programar ou se utilizar do recurso, ele tem um raciocínio associado, que se a gente não souber utilizar, a gente não consegue usar aquela ferramenta. Tá bom? O texto que foi deixado para que vocês lessem, eu vou destacar uma parte desse texto especificamente, né? Ele é de um evento que aconteceu em 2022, então extremamente recente. É o Encontro Nacional de Educação Matemática, que é vinculado à Sociedade Brasileira de Educação Matemática. E o que eu quero explorar desse texto? Um jogo, tá? Então, assim, é um material rico no sentido de abordar o jogo, né? E também a gente pode pensar em probabilidade que foi um assunto de outra videoaula, tá bom? É o jogo Senha, né? Ele está sendo apresentado numa versão que é comercial, né? Ele está na internet, a gente consegue visualizar. Está disponível para qualquer pessoa ver. A pessoa esconde, né? Então, aqui, uma pessoa esconde uma combinação de cores, tá? E ela tem sete cores possíveis, então, a pessoa vai escolher quatro. E a pessoa do outro lado, que está participando da jogada, que pode ser em dupla, pode ser mais pessoas, né? Aí vai da construção da sua estratégia, vai arriscar possibilidades visando ganhar o jogo e acertar a sequência corretamente. Quero que vocês observem aqui, ó, na primeira carreirinha, essas peças brancas identificam que o jogador acertou as cores e não a posição, tá? E aí, conforme ele vai fazendo com base nessas respostas das peças brancas e pretas, ele chegou, nesse caso, a resposta correta. Então, o preto indica que acertou a cor e a posição. E observem assim, uma delas, né? Tem um preto e um branco, mas ele não está dizendo aonde. Então, a pessoa tem que raciocinar, olhar as estratégias para planejar chegar no resultado final. Então, abordando esse jogo, além desse jogo se utilizar de raciocínio lógico, né? Eu posso trabalhar probabilidade e combinação. Porque eu estou... À medida que eu estou... Por exemplo, essa conta que a gente fez aqui, quais são todas as possibilidades, pensando em sete cores, né? Então, não é um exercício fácil, né? Se for pensar na questão da probabilidade, né? Mas, à medida que eu estou exercitando o raciocínio, né? E eu tenho planejado essas estratégias, eu posso reduzir o número de vezes que eu estou me aventurando ali na carreirinha. Tá bom? Tá bom? Eu, de a gente pensar nos jogos associados ao ensino de matemática, em outras disciplinas e outros cursos, provavelmente vocês também viram essa menção, tá? Então, eu gostaria só de frisar essa parte da BNCC, do ensino médio, que faz uma relação. Tá bom? Então, a BNCC da área de matemática e suas tecnologias propõe a consolidação, a ampliação e aprofundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas no ensino médio. Além disso, uma visão mais integrada da matemática, ainda na perspectiva de sua aplicação à realidade. Apesar de não haver uma menção explícita de jogos na BNCC do ensino médio, ele faz essa ligação através do aprofundamento da relação com o ensino fundamental. Nada impede que você utilize jogos no ensino médio também. É uma estratégia privilegiada que proporciona o processo de ensino aprendizado. De novo, né, só para frisar a questão, para associar com o raciocínio, né, uma justificativa da área de matemática do BNCC do ensino médio, tá? Então, lá tem os objetivos, as explicações, e aí vai. Para que esses propósitos que se concretizem nessa área de matemática, os estudantes devem desenvolver habilidades relativas aos processos, de novo, ó, investigação, construção de modelos e resolução de problemas. Para tanto, eles devem mobilizar seu modo próprio de raciocinar, representar, comunicar, argumentar e com base em discussões e validações conjuntas, aprender conceitos e desenvolver representações e procedimentos cada vez mais sofisticados. Então, de novo, o professor tem que ter como objetivo o incentivo a não ser um aluno passivo. Eu trago aqui um trecho, né, apesar de não ser, não estar, aparecer nenhuma menção no ensino médio, mas o jogo, né, em si, a gente primeiro tem que pensar se a gente quer trabalhar algum conceito ou reforçar algum conceito. Tem as regras, né, eu negocio ou eu tenho que acatar e as atitudes frente aos desafios. Então, o jogo, a estratégia do jogo é muito interessante para a questão comportamental e de conteúdo, tá? Então, por hoje a gente encerra aqui, frisando que esse último material é um incentivo tanto ao raciocínio lógico como a uma estratégia privilegiada de trabalho com o ensino-aprendizagem, que é a questão de jogo. Tá joia? Então, só continuando aqui as referências e a gente se vê na próxima aula. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.